Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo com a Experte. Dessa vez a gente vai conversar com o Carlos Júnior da SimSix. SimSix é uma empresa brasileira que desenvolve tecnologia de ponta aplicada ao seu negócio. Primeiramente, Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós ficamos muito felizes por você poder disponibilizar um pouco do seu tempo e compartilhar um pouco do seu conhecimento e a sua trajetória nesse meio tempo que você começou a trabalhar no mundo dos drones. Então, fala pra gente aí como que foi o começo da sua história na utilização dessa tecnologia e como vocês estão desenvolvendo esse trabalho hoje em dia. Ah, legal. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, tá? É um projeto muito legal que vocês têm desenvolvido agora e pra gente é um prazer de participar. Bom, vamos lá. O que foi ali o começo, né? O começo da SimSix. A SimSix hoje tem dois fundadores, né? Eu e o Tomás, que é meu sócio. A gente começou com a ideia de abrir a SimSix, que seria hoje a empresa em 2013, 2013 pra 2014. Nessa época eu morava na França, o Tomás também, a gente morava em cidades diferentes, né? Eu morava no norte, na França, numa cidade chamada Valenciennes, onde eu estudei na escola de engenharia lá. E o Tomás estudava em outra escola, em Besançon, próximo ali à Suíça, ali também na França, né? E em 2003 a gente teve uma experiência muito legal, né? Eu tive a experiência na época de ter um trabalho de conclusão de curso, né? Do meu curso lá, que era construir um drone, né? Na época era um drone com duas hélices só. E eu tive o meu primeiro contato com empresas que atuavam no mercado agrícola utilizando drones, né? Então, naquela época tinha ainda empresas incipientes, mas que já estavam se destacando, né? Empresas como a Sensefly, X4G, Airinov, que é uma consultoria agronômica bem forte. Foi praticamente a consultoria que introduziu os drones na agricultura a nível mundial, né? Os caras utilizavam drones em parceria com a Sensefly, com o X4G, na época, né? Eles foram os caras que fizeram a primeira câmera multispectral que realmente já estava começando a ser utilizada em escala, né? Então, em 2013 a gente viu, né? Começou a ter contato com esse mercado e a gente viu muito legal, né? Eu tenho formação de engenharia mecatrônica, o Tomás também. Então, na época a gente estava fazendo uma graduação sanduíche, né? Eu tinha começado a graduação aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E a gente voltou para o Brasil e falou, cara, vamos ter que usar essa tecnologia para aplicar alguma coisa em algum mercado aqui. A gente gostava de drones, a gente queria trabalhar com drone, né? Até porque é a parte de engenharia efetivamente que se tem. E aí a gente estudou um pouco o mercado, né? Aqui no Brasil, na época, em 2013, tinha pouquíssima coisa. Era uma tecnologia extremamente incipiente. Já era, na época, na França, né? E aqui, então, se ouvia muito pouco sobre isso, né? Já tinha, assim, algumas fabricantes, algumas empresas que fabricavam o equipamento. Mas em termos de uso disso na agricultura, ainda era muito pouco, né? Ainda era uma experiência muito rasa. Então, assim, desde muito cedo, o que a gente viu? Que os chineses estavam entrando na construção de drones. Já tinha empresas muito boas, financiadas, inclusive, por fundos do governo, né? E a gente entendeu que o gargalo, na verdade, não seria o drone em muito pouco tempo. O gargalo seria o processamento dos dados coletados pelo drone, né? Pelo drone, para poder gerar algum tipo de informação acionável que seja útil para o produtor, que seja viável para o produtor. Então, a gente estudou um modelo de negócio, na época. Em 2014, ali, final de 2014, a gente voltou para o Brasil. E aí, a gente ficou seis meses ali estudando. Na época, a gente, eu ainda não tinha o chamado, quando a gente voltou, não tinha o chamado Tomás para a sociedade. E a gente acabou, no meio de 2015, ali, entrando em consenso e decidiu abrir a SenseX, né? E, na época, o pai do Tomás, ele era um cara muito envolvido com essa parte do campo, né? Ele é veterinário, etc. E ele conhecia, tinha muito contato também com a agricultura. Por exemplo, ele era sócio-minoridade. Ainda é, lógico, de uma empresa que é um grande grupo que fabrica insumos. E ele conectou a gente com um player desse mercado agrícola aqui no Brasil para a gente começar a entender quais são os problemas, né? O que o produtor precisa, né? Então, o produtor, ele precisa... Ele tem uma série de problemas, né? Uma série de gargalos ali para a produção dele. Seja na parte de não conseguir ter um bom gerenciamento da quantidade de insumos, né? Você não consegue otimizar a aplicação. Seja ele, todo ano, ele está querendo aumentar a sua produtividade e, principalmente, proteger a sua margem, né? Então, o produtor, como qualquer empresário, ele quer aumentar a margem dele. Ele quer diminuir custo, ele quer aumentar a produtividade. E a única forma de você conseguir fazer isso é aplicando tecnologia. Seja tecnologia de semente, tecnologia de genética, tecnologia de aplicação, maquinário ou tecnologia de sensoriamento remoto, que é o que a gente faz. E aí, beleza, a gente identificou isso. Na época, a gente já quis entrar direto no mercado de soja. Essa empresa levou a gente para o Mato Grosso, primeira vez, né? Foi uma feira na cidade de Canarã, na região do Guadalajara, no Mato Grosso. Isso em janeiro de 2016. Foi quando a gente já estava com o primeiro protótipo do drone que a gente tinha construído para poder apresentar para produtores, né? Então, o ano de 2016 inteiro foi um ano de validação. A gente validou realmente o que o produtor precisava, o que o drone tinha que ter, o que o produto ele deveria ser, né? Então, assim, a gente foi começando a desenvolver a ideia do AgroMap, os primeiros algoritmos do FieldScan, no período de 2016. E aí, a gente começou a construir o que seria o FieldScan, o que a gente lançou no final de 2017. A gente começou, no final de 2016, a construir a plataforma, tá? Que a gente identificou que era o que realmente ia fazer diferença para o produtor. O cara não precisa... O produtor, ele não tem que ter expertise em drone, ele não tem que ter expertise em processamento de imagem, ele não tem que ter expertise em fazer, mexer com o computador. Ele tem que pegar o negócio que é simples, fácil de usar, joga no programa, esse programa devolve a informação que ele consiga utilizar. Seja para ir direto para o maquinário, seja para ele tomar uma decisão de recompra de algum tipo de consumo, algum tipo de semente, planta, enfim. Então, a gente teve essa ideia na cabeça, jogou isso para dentro do FieldScan, modelou o produto, né? E a ideia foi, hoje, qualquer produtor, com qualquer tipo de drone, né? Não só drones, ah, precisa de uma câmera multispectral, de uma masa fixa, não. Drones muito simples que você consegue comprar aí. Hoje, você compra em loja de shopping, você consegue comprar esse equipamento e você já consegue utilizar esse equipamento dentro da sua fazenda e extrair informação muito com isso, usando o FieldScan. Lógico que, né? Existem uma gama de drones aí que se pode trabalhar dentro da agricultura, cada um tem suas peculiaridades, tanto drones quanto sensores. A gente tem, fez até bastante conteúdo explicando qual que é a diferença no senso ou a coisa. Então, a ideia do FieldScan, ela veio daí, né? A gente teve uma experiência no exterior, veio para o Brasil, estudou mercado, identificou qual que era o maior gargalo. Depois disso, depois de falar muito, muito do produtor, a gente conseguiu entender o que que era o negócio e a gente lançou em novembro de 2017 o FieldScan, a primeira versão maior do FieldScan, foi escolta para o mercado, a primeira vez, com índices vegetativos, né? Atuando principalmente no mercado de sódio e em maio de 2018, né? Do ano passado, menos de um ano atrás, a gente lançou dentro do FieldScan um produto focado em cana-de-açúcar, né? Que é o algoritmo de linhas e falhas do plantio, que já tem sido utilizado aí em mais de 100 mil hectares aí de cana pelo Brasil e lá fora. Tchau! 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 Tchau!